Música O sarau Suburbana 10 agitou os alunos da unidade do memorial. O sucesso foi tão grande que o evento está de volta neste semestre. Bacana que agora que é o segundo semestre não tem mais aquele que é o sarau. Então, quer dizer, isso a gente já quebrou porque a gente já passou nas quatro unidades, todo mundo já viu. Então, assim, é renovar mesmo algumas pessoas que já participaram, poder participar de novo. E quem não participou, né, ter a oportunidade mais uma vez de estar participando com a gente. Os alunos participaram declamando poesias feitas por eles. Viver a vida sem compromisso parece um sonho, mas na verdade é um perigo. Ei, preste atenção, põe o pé no chão, pare e pense nisso. Entre o intervalo e outro, cinco poetas convidados mostravam rimas aos alunos. Parece que a gente também está vivendo, de alguma forma, esse ano leitivo dos alunos, né. A gente participou do primeiro semestre, também teve essas férias de meio de ano. E agora estamos retomando a história. Espero que seja tão bom como foi o primeiro semestre. O convidado da noite foi Fernandinho Beatbox. Sucesso garantido. Posso fazer o rap japonês? Pode ser não, cara. Fica feio. Na verdade a gente está acostumado a fazer em determinados lugares, na periferia, na comunidade. E hoje estar fazendo aqui é muito diferente, porque muitos aqui na verdade não têm nem acesso, não têm ideia de como que é a realidade da comunidade. Então acho que é importante a gente estar fazendo essa troca de informação, cara, com eles aqui, entendeu? Acho super importante estar fazendo essa troca. O encontro é a oportunidade para conhecer um pouco mais da cultura da periferia, além da possibilidade de mostrar os versos ao mundo. Eu achei bem interessante, porque nós vemos outros tipos de cultura, não é só o que vivemos, aquele costume, entendeu? Conhecemos vários tipos de cultura que no dia a dia não conseguimos conhecer. Eu achei super interessante mesmo. Era um assunto que eu não conhecia, eu achei super interessante, eu vi que dá para fazer uma cultura super legal com hip hop também. A CIDADE NO BRASIL